Aqui à minha esquerda, a Avenida Jornalista Roberto Marim. Aqui à minha direita, Aeroporto de Congonhas. E aqui à minha frente, o empreendimento Metro Casa Congonhas, com unidades disponíveis para venda, que eu vou apresentar a você a seguir. Vamos conhecer? Um dormitório agradável, aconchegante, com uma janela aqui voltada para a sacada, prédios vizinhos distantes, que lhe asseguram uma privacidade tão difícil hoje em São Paulo. Eu estou aqui com você apresentando uma opção disponível para venda no Metro Casa Congonhas. Olha só, um apartamento extremamente aconchegante, compacto, é verdade, mas muitíssimo agradável, uma energia muito boa, um prédio com uma infraestrutura razoável, né? Um apartamento muitíssimo aconchegante, muito gostoso. Eu já divulguei e divulgo ainda apartamentos e empreendimentos semelhantes, mas esse realmente se destaca pela claridade, o ambiente arejado. Olha só o tamanho dessa sacada, que integra aqui a sala e a janela do dormitório, né? E como eu dizia, a privacidade. Aqui à esquerda, aeroporto de Congonhas, e aqui à direita, acesso a Roberto Marinho. Veja só, realmente muito agradável, arejado, claro o apartamento, né? Ambientes integrados, características de plantas atuais, enfim. Um apartamento que merece ser conhecido por você, eu espero ter o privilégio de lhe apresentar muito em breve. No link que deixarei na descrição desse vídeo, você encontrará as características do empreendimento, valores envolvidos, e encontrará também um link para o meu WhatsApp, para agendar comigo uma visita a esse que, espero, seja o seu próximo endereço. Vamos conhecer? Música 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 Música